Ajeanzeiro roçando Botando com boa roçando Aô, caboclo macho Bora Aí é mestre de matemática, papai Aí é vice-diretor, meu filho Aí não é brincadeira, não Aí é vice-diretor, rapaz Aí mata a cobra e mostra o pau Na fazenda aqui, ó Travando O bicho tá pegando Manda um joinha pro povo, dá um joinha aí, Gean Dá um joinha, meu Ui, meu Deus do céu Boa lasca em mim Dá um joinha pro povo aí Dá um joinha Dá um joinha E aí, vamos voltar Bora Bora Tchau 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 Tchau